Oi! Tudo bom com vocês? Eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao meu mundo! No vídeo de hoje, vou falar sobre aquela vagabundinha que é sua amiga, mas que na verdade não é sua amiga também. Sabe de que eu tô falando? Das falcianes! A falciane nada mais é do que aquela pessoa que finge ser a sua amiga ou seu amigo, mas na verdade, ó, ó, te esfaqueia pelas costas! Você tem que ter muito cuidado, muito cuidado, pra se meter com esse tipo de gentinha, porque uma hora ou outra ela vai te ferrar, você pode ter certeza. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência com uma falciana na sua vida, seja no trabalho, seja na escola, seja no ônibus até, em qualquer lugar onde você vá sempre, sempre vai ter aquela vagabundinha que vai tá lá. Só te observando, falando, nossa, essa menina aí, escrota, ridícula. E aí quando você chega perto... Oi! Tudo bom com você? Você quer exemplo? Um exemplo na sua vida? Você vai ter certeza, depois que eu terminar esse vídeo, que aquela sua amiguinha que você confiava tanto é uma falciane? Vamos lá então! Primeiro fato! Sabe aquela sua amiga que você chama pra ir na loja com você, te ajudar a escolher uma roupa muito linda pra você sair com o seu crush? Inclusive, se você não sabe o que é um crush, assiste o meu vídeo anterior, eu falo sobre ele lá. Então, minha amiga, é melhor tomar cuidado sobre essa sua coleguinha que você chama pra escolher suas roupas, porque ela pode ser uma falciane, tá? Você pode estar lá escolhendo sua roupa linda, maravilhosa, você olha no espelho, se acha linda com aquela roupa, a roupa cai super bem em você, você mostra pra sua amiga e o que ela fala? Eita, maravilhosa! Nossa, essa roupa caiu super bem em você, você não tem noção, você tem que comprar essa roupa porque ficou linda em você, de verdade, ficou linda. Mas na verdade não é nada disso, a roupa ficou horrível em você e você vai comprar ela porque sua amiguinha que você chamou pra te ajudar a escolher uma roupa bonita pra sair com o seu crush, na verdade é a falciane. Ela tá escolhendo uma roupa feia pra você sair pra ter mais chance pra ela. Segundo fato, aquela sua amiga, sabe aquela? Então, ela mesma, aquela sua amiga que você chama toda vez pra sair, toda vez ela arranja uma desculpa pra não sair com você. Oi amiga, tudo bom com você? Oi amiga, tudo ótimo e você? Ai, comigo tudo ótimo. Então, vamos sair hoje? Eu quero muito sair pra um lugar, sabe? Ah, então, é que não vai dar, porque tipo assim, eu não posso sair de casa agora porque minha mãe, ela tá muito mal, sabe? Também eu tenho que limpar a casa, tenho várias coisas pra fazer, tenho som de casa pra fazer também, não vai dar. Ah, não, não, tudo bem. Tá bom, mas desculpa mesmo, viu? Tchau. Tá né, beijo, tchau. Terceira. Se você é uma pessoa insegura e fica ligando para o que os seus amiguinhos comentam nas suas fotos, pelo amor de Deus, não ligue pra Falciane, porque além de ser a primeira a comentar nas suas fotos, eu acho que ela tem uma notificação, né? Lá nas redes sociais, tipo Instagram, Facebook. Quando você posta uma foto, ela é a primeira pessoa que curte e comenta. É incrível. Então, se você é uma pessoa insegura, pelo amor de Deus, não liga pra Falciane, não. Tá bom? Não liga pra Falciane, porque ela sempre vai comentar que você tá linda, tá maravilhosa, tá arrasando na foto, sua roupa tá linda. Inclusive, a roupa que ela escolheu pra você naquela loja. Ela tá falando que é linda. Chato, chato. Credo. Quem tem coragem de postar uma foto dessa com essa roupa? Que horrível. Ai, tinha que ser, né? Amiga, arrasou na foto. Tá linda. Inclusive, fui eu, né? Que eu comprei essa roupa, ajudei você a escolher. Não é verdade? Tá linda. Beijos. Arrasou. Tem aquela Falciane também, que é a Falciane que é tudo o que é seu. Você compra uma coisa, mostra pra ela, inclusive ela fala que não gosta daquela coisa, e um dia depois, ela me aparece com a mesma fucking coisa. Nossa, amiga! Fazia tanto tempo que eu não vi na sua casa, né? Tá tão diferente. Ai, pois é, amiga. Eu resolvi mudar. Ai, não sei. Ano novo. Vida nova, né? Ai, pois é. Amiga, você tá usando a mesma capinha que eu? Olha. Mas, amiga, você ontem falou que não tinha gostado dessa capinha. Como assim? Eu sei. Mas é que depois eu parei assim pra pensar melhor. E eu até tinha gostado dela. Eu resolvi comprar. O que você acha da gente usar juntas? Tá bom, Lilo. Tá bom. Já entendi. Falcione é uma filha da puta descarada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deletar ela do meu Facebook. Eu vou bloquear o número dela. Eu vou chamar a polícia. Eu vou tacar fogo na família dela. Não faça isso! Não, 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 não. Não faça isso. E eu vou te explicar por que você não deve fazer isso. Porque a Falcione sabe tudo de você. Ela nasceu com o propósito de fuder com a sua vida. Quando ela nasceu, Deus pegou ela e falou assim. Querida, seu propósito na Terra é ser uma Falcione filha de uma puta e fuder com a vida da sua melhor amiga. E é isso que ela faz. Fuder completamente com você. Então, se você parar de falar com ela, ela vai soltar todos os podres que ela sabe de você. Olha que lindo. Porque, sendo ela a sua amiga, ela sabe que você foi na balada e deu pra quatro caras. Ela sabe que você foi numa festinha, bebeu pra caralho e ficou jogada no chão a noite toda. Ela sabe que sua mãe te chama de pichuquinha. Ela sabe que suas calcinhas são só de coração e florzinha. Ela sabe que você já caiu do ônibus. Ela sabe que você penda no ônibus. Então, minha filha, ela sabe de todos os podres seus. Então, não se atreva. Não se atreva a parar de falar com ela. Porque ela vai soltar um por um na sociedade. Leandro, e agora? Pelo amor de Deus, eu tô numa encurralada. O que eu faço pra catar essa Falcione? Por favor, me ajuda. Joga o jogo dela. Mostra pra ela quem é que manda nessa porra aqui. Se ela é Falcione, seja Falcione com ela também. Se ela chegar, oi amiga. Você chega, oi amiga, tudo bom com você? Vai no balão dela que é sucesso. Uma hora ela enjoa de você e fala, nossa, essa daí é mais Falcione do que eu. Deixa eu ir embora. E aí acabou a história. Feliz da vida estamos. E por hoje é isso, gente. Já expliquei muito sobre Falcione. Se eu quisesse, eu ficava aqui a tarde toda falando sobre Falcione, porque eu odeio Falciones. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha que tá aí embaixo da tela e de se inscrever no meu canal que também tá aqui embaixo. Se você gostou mais ainda, compartilha nas suas redes sociais que custa. Joga lá o link do vídeo e fala assim, nossa, aqui ó, pra Falcione da minha vida, olha esse vídeo aqui, pra você aprender. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e quais as suas experiências com umas Falciones da sua vida. Me siga também em todas as redes sociais que estão aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.